Bom dia, boa tarde. Boa noite. Mais um pelado da Varze. Não prometo defesas sensacionais, mas espero que não perca o foco dessa vez. E eu vou ter que ficar vindo aqui, cara. Beleza? Vamos nessa. Peguei o time da virada. Peguei o time do amor. Vamos, vamos, vamos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vamos, 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 baby. Vamos, vamos, guys. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que você conhece ou vai virar? Vamos lá! O que é isso? Vai aí ó, pega ali ó, pega o bolinho A armadilha, não parece? Fala, não tá aqui, não vai, hein? Tá jogando? Tá jogando? Fica! Volta, volta, volta Volta, volta, volta Volta, volta, volta Deixa o palco Volta, volta, volta E vai, volta E vai, volta Vai, vai, volta Eu vou, tá aqui Vai, volta Lâmpido Vai, volta Lâmpido Vai, volta Boa! 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos trocando, chegou gente. Calma aí. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vmezim****. Estou perdendo aqui na frente, caralho Estou perdendo aqui, caralho Vamos, 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 vamos Tem que tocar essa bola, porra Calma, calma 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 Vamos, 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 vamos Voltei Fica só com ele Fica só com ele Fica só com ele Dez minutos, dois gols Boa L後 Vou Fica só com ele Fica só com ele Fica só com ele Calma 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 Boa, boa, boa Pisa Boa 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 Parou o time Tem um vermelho sobando aqui Pegou a história Boa ными Boa Boa Bo 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 Miga! Miga! E aí... Miga! Miga! Boa, caralho! E aí! Vamos lá? Marcos aí? Tive vermelho! Tive vermelho! Tive vermelho! O que fez? Eu! Eu! Marcos! Eu! 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 Vai! Cadê a mão? Eu! 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 Mais um! Mais um! Calma, calma! Sabia isso, mano! E aí? Sabia isso! E aí? E aí? Cadê a mão? E aí? E aí? Marcos! Você! Marcos! Mácos! Valeu, valeu, valeu Nossa, que caroço, hein? Volta, volta Volta com o seu lugar Volta com o seu lugar E aí Aê Aê Valeu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Tem que ir Fechou assim, ó Boa 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 Bo 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 Vem, vem, vem Ladrão Aí, ó Vamos, vamos Tem que mandar logo pra lá, tem que mandar logo Vai jogar um velho, pô Continua, continua Ei, ei, ei Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vai jogar um velho Boa É o vinte agora Vem, vamos, vai Agora a área Vai jogar Vai, vai, vai Vai, vai Vai jogar um velho Vamos, vamos Vamos, vamos, vai jogar um velho Vem Aí, aí, aí O que é o que é ele? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos! Vamos, Lagueiro do demônio! Vamos, Lagueiro do demônio! Olha o bicho, bota marcando, bota marcando! Bolu! Boa, boa! Obrigado. 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 Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Chega, chega. Vai, vai. Nossa, volta atrás, volta atrás. Vai, vai. Vai no segundo, volta no segundo, pra cima. Fazer. Ae! Boa! Boa, cara. Tá passando muito rápido. Tá passando muito rápido. Deixa eu ver se tá. Ah, tem que ver se tá com foco lá. Pera aí. Esse foco é do demônio. Tem que ver se tá com foco lá. 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 Tem que ver. Tem que ver se tá com foco lá. Você tá chegando, vai. Vem lá! Vem lá! Vem! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! As próximas são atacantes. Vamos lá no meio. Ó! Certo! Boa, Marcinho! Desiste, bora! Desiste, bora! O que vai fazer? Tem na volta, tem dois, tem dois cheques na volta! Ae! Desiste, bora! Desiste, bora! Desiste, bora! Boa! Desiste, bora! Desiste, bora, não! Desiste, bora! Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Mais dois. Vamos lá. 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 Vamos lá.